Olá, seja bem-vindo. Como imprimir a folha certa no seu PDF? Isso aqui é uma folha específica. Você não quer imprimir o PDF todo. Eu separei aqui um PDF chamado Guia Rápido e você pode abrir ele clicando com o botão direito, abrir com Google Chrome ou usar um programa específico aí no seu computador. Eu acho essa maneira mais fácil, então eu vou fazer assim. Fiquei em Google Chrome, ele vai abrir a página e aqui eu tenho um PDF que já tem a numeração para ficar mais fácil o exemplo, tá? São seis páginas. Você pode imprimir de duas formas. Ctrl P, que é o atalho para impressão, ou vim aqui na impressora aqui do lado. Eu vou clicar na impressora e ele vai abrir aqui as páginas que eu tenho no PDF. Eu quero imprimir a página. Se eu imprimir agora, ele vai imprimir tudo. Mas eu posso clicar aqui ó, páginas. Vou clicar aqui e ir em personalizado. Aqui ele já mostra como é o exemplo, mas eu vou explicar para você, para ficar mais claro. Se você digitar a página um, hífen, cinco, seis, ele vai imprimir todas. São seis páginas. Se eu colocar um, hífen, cinco, ele vai imprimir cinco páginas, cortando a última. Se eu mudar aqui para três, hífen, cinco, ele vai imprimir da terceira à quinta página. Então, aqui é a primeira página que você quer imprimir. Aqui é a última, formando o grupo de página. Então, peraí, eu quero um grupo de páginas da dois a quatro. Esse é o meu grupo de página que vai imprimir. Então, essa é a primeira opção. Coloca o número inicial, o hífen e o número final. A outra forma é eu quero imprimir só uma página. Você vai lá e clica na página que você quer imprimir. Eu quero imprimir a página três. Coloca o número três e ele vai para a a página três. E agora, eu quero imprimir a página um, a página três e a página seis. Então, eu vou colocar aqui o número um, a vírgula, o número três, a vírgula e o número seis. E com as vírgulas, eu separo as páginas. Observe aqui que eu tenho aqui as páginas específicas. É bem fácil fazer isso, né? E aí, basta você colocar aqui a sua impressora, se você quer imprimir, a sua impressora que está instalada, o número de cópias, eu vou colocar um só, colorido, preto e branco e aqui tem mais definições. Se você quer uma definição menor, você coloca aqui a qualidade DPI 300. É basicamente impressão rascunho, né? E clica em imprimir, tá? Que é a escala. Mas para escolher a página específica específica, é isso mesmo. Um, ifen, seis, escolhe um grupo de página. Um só o número, a página específica. Um vírgula, cinco vírgula, seis, você escolhe a página manualmente, tá? Espero que tenha gostado. Se esse vídeo foi útil para você, você, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, que vai ajudar aí. A gente está com o objetivo de chegar a 50 mil inscritos. Então, deixa seu like aí, ajuda o canal se inscrevendo para a gente atingir essa meta. Valeu e até a próxima.